Você também recebeu essas tarefas? Vem cá que a Tati explica! Essa foi a pergunta da Mari, foi relacionada às hashtags dos eventos de futebol que tem no centro do Criador. Olá Tati, nas minhas tarefas apareceu para mim gravar um vídeo sobre futebol, só que não é o meu nicho. Já pensei em gravar um vídeo e colocar só as hashtags, só que eu não sei se pode. Tira essa dúvida, por favor. Então Mari, assim, nessas tarefas de futebol, elas foram lançadas de forma genérica, foram lançadas para várias pessoas. Porém, para você participar delas, você precisa ser do nicho de futebol, precisa sim. Elas dão incentivo de tráfego e elas dão recompensa em dinheiro para os top vídeos mais visualizados. Mas ela é direcionada para as pessoas que são do nicho de futebol, do nicho de esporte. Então, se você participar, colocar a hashtag em um vídeo que o assunto não é futebol, vai acontecer de caso você consiga completar a tarefa, você não vai receber a recompensa, porque o seu vídeo não vai atender aos critérios daquela tarefa. O qual lançou, de forma geral, essas tarefas, porém, elas são nichadas para esporte, mais especificamente, futebol.